Um forte abraço e um beijo a cada um de vocês, meus alunos que estão assistindo a nossa 12ª vídeo-aula. O tema de hoje é o mesmo que da aula 4, que vai ser solos. A aula 4 a gente fala das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Nessa aula de hoje, nós vamos falar do processo de manejo e conservação do solo, processo de formação do solo. E para começar um pouco, queria falar que o solo de Dom Elizeu é um latossolo vermelho, um latossolo amarelo, perdão. O latossolo amarelo, que tem toda essa característica do rio Capim aqui. Esse solo que é um pouco mais parecido com barro, quando a gente pega, né? E aí quando chove, a gente pode até perceber que gruda a nossa sandália, nas botas, nos tênis. Gruda tudo quando tem um pouquinho de água, tá? E o processo de formação do solo, gente, ele não é de uma hora para a outra, não. Ele começa de rochas que vão se degradando e com o passar do tempo vão formando minúsculas partículas de solos. Existem vários tipos de solos, como a gente viu na aula número 4, né? Solos avenenosos, agilosos, humus. E assim, vamos lembrar um pouquinho, solos avenosos são aqueles que tem muita areia. Então quando a gente vai para a questão, para as salinas, é um tipo de sol avenoso. Solos lá, as praias de Salinas, aquela praia lá de Atalaia, lá em Salinas, é um tipo de solo avenoso. As partículas são pequenininhas e as pessoas são bem fininhas. E aquele tipo de partícula não retém água. Aquele tipo de solo, o solo avenoso, que é o processo de formação. Solos agilosos, é um pouco formado com agilo. Ou seja, aquele barrozinho, quando a gente pega, fica meio duro. É meio difícil entrar, por isso que tem essa curva na parte de cima, tá? Também não muito boa, mas a gente, como é que a gente vai se adaptando para a agricultura. Solos avenosos já não dá muito para a agricultura não, porque não dá para fazer, as raízes ficam muito soltas e não dá. E o melhor tipo de solo que exige, são os solos humerosos. São os que tem húmus, que é um processo de decomposição de animais e vegetais que podem ser feitos. Esses são os melhores. O povo chama aqui de terra preta, hein? Pois é, então são esses que a gente forma, que a gente pode estar fazendo e utilizando sem problema nenhum na nossa agricultura. Para a gente estar plantando e depois estar colhendo. Então são os solos húmeros que são aqueles melhores para a agricultura, tá? E assim, no manejo de conservação do solo, a gente vê, gente, a degradação muito grande dos solos aqui de Dona Miseu. Porque, por exemplo, é muito explorado e o limite é o máximo do solo. O pontil de soja predomina o município. Então, o que é que acontece? É explorado ao máximo e depois disso, o que é que acontece? Fica descoberto durante o resto do ano todo. E aí, depois dessa descoberta, quando começa a vir a chuva, vem a chuva e acaba levando porções desse solo que ainda tem nutrientes. E isso causa uma grande degradação no ambiente, degradação no nosso solo. Então, tudo isso atrapalha o processo de formação do solo, tá bom? Então, vejam esse vídeo bem bacana que eu vou separar aqui para vocês e aí daqui a pouco a gente volta para conversar mais, tá bom? Valeu! Opa, e aí? Já se inscreveu aqui no canal? E já indicou para a galera e já seguiu a gente no arroba fãs da mente? Então, se sim, vamos aprender hoje sobre os tipos de solo. Roda a vinheta. O solo forma a superfície sólida da crosta terrestre. E é muito importante, pois é nele que vivemos, construímos nossas casas, plantamos os alimentos e extraímos recursos como ferro e alumínio. O solo é formado de cinco componentes. Minerais, água, ar, matéria orgânica e seres vivos. A quantidade e o tipo de cada um desses componentes pode variar e isso vai diferenciar um solo do outro. O solo, de uma forma bem geral, pode ser dividido em quatro tipos. Arenoso, argiloso, humífero ou humoso e calcário. O solo arenoso é formado por grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. Tem uma permeabilidade muito boa, ou seja, absorve água facilmente e não é muito ideal para cultivo. Claro, existem plantas que adoram esse tipo de solo, como os cactos e suculentas. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de argila e nutrientes. Por isso, é ótimo em reter a água e possibilita uma produção agrícola. O solo humífero, é também conhecido como terra preta e não preciso explicar o porquê, né? É muito rico em nutrientes, devido a grande quantidade de matéria orgânica, o que o torna um solo bastante fértil e muito utilizado na produção agrícola. O solo calcário se caracteriza por possuir uma grande quantidade de pedras e se torna impróprio para cultivo por atrapalhar o desenvolvimento das raízes das plantas. A partir dos quatro tipos de solos que acabamos de falar, existem variações. E no Brasil, os mais comuns encontrados em boa parte do país são o maçapê e a terra roxa. O maçapê é um solo escuro, argiloso e com matéria orgânica. É encontrado em grande parte do nordeste brasileiro e, desde o início do século XVI, é utilizado para cultivo de cana-de-açúcar, que se adapta muito bem a esse tipo de solo. A terra roxa é um solo de cor avermelhada e de origem vulcânica, originado da decomposição do basalto. O basalto é um tipo de rocha formada a partir do resfriamento da lava vulcânica. Aparece no oeste do estado de São Paulo e no norte do Paraná e é usado desde o século passado para a cultura do café. E agora, vamos para o desafio? O Plutumuros ortobalaganensis é um animal conhecido atualmente que vive na parte mais profunda da terra. Ele foi localizado em 2010 em cavernas na Espanha. Qual a profundidade em que ele foi encontrado? 1.980 metros, 1.570 metros ou 1.295 metros? Quem respondeu 1.980 metros de profundidade acertou. Ele é cego e vive nesse ambiente se alimentando de fungos e matéria em decomposição. E por hoje é isso e até mais! E aí, pessoal, que vídeo bacana, né? Depois de ver essa formação do solo, que não é de agora, né? Os solos foram formados há milhões e milhões de anos atrás e aí tem todo esse processo que é feito no nosso solo. Tá bom, gente? Então é o seguinte, depois de vocês assistirem esse vídeo, às 7h15 eu convido você, que está assistindo agora, a gente vai fazer uma aula online, tirando dúvidas lá no Google Meet. Em seguida, leia o material, responda o exercício e mandem lá no meu WhatsApp, tá bom? Que eu vou estar corrigindo cada uma das atividades. Mesmo assim, se você tiver dúvidas, pode chamar no meu PV que eu vou estar disponível das 7h até as 10h da noite para o tirando dúvida, tá bom? Então, não deixe participar da aula sobre solos, uma tela até incrível, com muita informação daqui mesmo, no município de Dandes. E você não pode perder essa aula sobre solos, tá bom? Ó, gente, um beijo, um abraço e eu volto semana que vem. Continuando solos, hein? A gente vai falar semana que vem sobre solos paraenses, não só da região do Rio Capim, tá bom? E aí, te volto semana que vem, se Deus assim me permitir. Fui! Fui!